Fala galera bonita semeadores da paz e da positividade eu sou o Guto e hoje eu estou com essa linda Begonia gente e ela está florindo essa planta conhecida como Begonia com essa cor maravilhosa eu como sou um pouco daltônico eu vejo ela verde as folhinhas dela verde com as pintinhas um pouco brancas e essa flor gente que maravilha hein olha e nós vamos dar uma dica de como você vai germinar essa plantinha linda então gente você pode vir aqui ó ela tem vários galhinhos quebrados tá vendo aqui ele é fincado aqui dentro tá esse já foi galhinho se quebrar ela quebrou com uma certa facilidade então você chega aqui olha por exemplo isso aqui já é uma mudinha você chega aqui quebra aqui tá abaixo do joelhinho dela e você já pode ficar na terra não precisa de enraizador não precisa de nada só precisa de uma terra é bem adubada bem aguadazinha que a planta vai pegar muito bem e você também pode colocar no potinho com água que ela também vai enraizar muito bem em potes com água tá mas na terra eu acredito que seja melhor porque você pode deixar lá sem precisar tá se preocupando com o mosquito muito linda não é espero que vocês tenham gostado da dica esse é mais um vídeo aqui no nosso canal como fazer muda de plantas dessa vez a begônia asa de anjo muito bonita deixa aqui nos comentários a tua opinião tchau